Tchau, tchau. Já viu, já. Essa daqui da Benefit, a base feliz da Benefit, ó, embalagem bem fofinha. Joyce vai testar dela e eu vou testar a minha. A gente vai emitir aqui a nossa opinião, as nossas considerações. Só que antes, eu preciso dar alguns recados, então segura aí. Dias 20... Dias 20... Dias 20 e 21. Ah, eu pensei que tu não ia falar o 21, porque tu fala o dias e 20. A dona da minha agenda, viu? Dias 20 e 21 de outubro, eu vou estar em Brasília, oferecendo um curso de automaquiagem e de aprimoramento profissional em pele negra. Dia 25 de novembro, em Salvador. Por enquanto, vai ser dia 25 de novembro. Mas talvez eu precise mudar essa data pra segunda ou terceira semana de dezembro, porque eu vou ter um evento bem importante pra fazer e que depois eu falo pra vocês. E dia 1 e dia 2 de dezembro, eu vou estar em Recife. Ah, não, peraí também. Tem em Porto Alegre. Dia 11 de novembro, eu vou estar em Porto Alegre. Novembro? É. Dia 11 de novembro, eu vou estar em Porto Alegre. Todas as informações estão aqui embaixo no box de informação. O que pode fazer, o que não pode, a carga horária, o que vai aprender, certificado. Tudo, tudo muito bem explicado. A gente tava testando um primezinho líquido, por isso que a gente tá assim molhado, tá, gente? A gente não assusta, não. Agora vamos pro vídeo de fato. Mas, antes da gente começar, eu juro que é o último recado. Eu tinha feito uma enquete lá no meu Instagram. Se você não tá me seguindo, favor, segui, porque a gente estabelece uma conexão muito mais profunda lá. É arroba Herdeira da Beleza. É no feminino mesmo, tá? Herdeira da Beleza. Eu tinha feito uma enquete lá no meu Instagram, perguntando qual das bases que eu vou mencionar aqui agora, vocês queriam ver primeiro. Se vocês queriam ver primeiro a nova da NYX, a Can't Stop, Won't Stop. A da The Benefit, a Hello Happy. A NC60 da MAC ou a da Pausa pra Feminicis. E a da Pausa pra Feminicis ganhou. Só que eu quero saber se vocês querem uma resenha sincera ou se vocês querem só mais um vídeo desses que já estão circulando aí na internet. Porque vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Bora testar, né, Bê? Agora nós vamos testar a nossa base. Primeiro eu queria agradecer ao pessoal da Benefit que mandou essa base aqui pra mim. Muito obrigado. Eu não comprei essa base, eu recebi da marca. E obrigado a vocês aí também que estavam me marcando lá no Instagram da Benefit. Porque só assim eles puderam conhecer o meu trabalho e mandaram muitas coisinhas aqui pra casa. E muito obrigado primeiro a vocês e depois, claro, ao pessoal da Benefit. Isso não quer dizer que... Eu não vou contar aqui a verdade. Eu quero saber se essa base presta bem pra carne negra. Eu quero saber de tudo isso. Então assim, não quero anular a minha opinião só porque eu recebi essa base da marca, entendeu? Primeiro de tudo, mostra aí, Joy. Mostra aí a tampa. Mostra aí a tampa. Gente, vaza. E eu já vi outras pessoas reclamando disso também. E, Joyce, mostra aí de pertinho. E olha pra isso. Eu gostei muito de saber que é uma base de lançamento. O lançamento até lá fora também. Eu achei que a marca trouxe muito rápido esse lançamento aqui pro Brasil. E eles lançaram 12 cores. E as 12 cores chegaram aqui no Brasil. A gente tem que criticar as marcas que escolhem fazer uma cartela muito curta aqui pro Brasil. E a gente também tem que bater palma e tem que parabenizar as marcas que trazem todos os tons de base pra cá, entendeu? Então passando aqui agora no doce da mão pra vocês verem como que... Qual é a cor do tom mais escuro? No meu tom de pele dá pra perceber que é um pouco mais alaranjado. E no tom de pele de Joyce já ficou muito neutro. A gente vai ver como é que isso aqui vai ficar na pele. Mas, né, vamos ver como é. Estou vendo a importância de testar a maquiagem na pele de quem vai usar, né? Eu espero não precisar voltar mais nesse tópico. A minha base é a número 8 e a de Joyce é a número... Mostra aí, Joy. A número 12. Isso significa que a marca decidiu priorizar a 1 como a mais clara. Tudo bem, é só uma maneira de priorizar as coisas. Eu gostaria de ver uma posição invertida, gostaria. Mas, tudo bem. Dos males, o menor. Mas, uma coisa muito bacana é que... Deixa eu até pegar os números certos aqui pra não falar bobagem. Dos 12 tons, 33% são escuros, 42% são médios e 25% são claros. Gostei. Gostei. Acho que pra uma realidade nacional, eu gostei muito da quantidade de cores pras peles negras. Desde as mais claras até as mais escuras. Gostei mesmo. Eu acho que é um bom começo. Pode começar a aplicar, já. Pode falar. Não, vá. Aplica, gente. Meu Deus. Já se vai aplicar com o pincel. Vixe, será que vai ficar clara? Eu acho que vai. Meu Deus. Talvez seja a mesma coisa da base da Mary Kay. Porque eu sei que essa base vai oxidar um pouquinho. Porque eu já testei, já vim testando essa base. Sei que ela escurece um pouquinho. Sim, o que eu tava falando aqui, nós já passamos um óleo na pele. Será que vai ficar clara? Eu acho que vai dar. Ó, essa base, ela tem cobertura... A marca diz que é cobertura de leve a média. Eu concordo. Não é aquela base que você vai passar... É uma base muito fina. Ela tem uma textura muito fina. E é aquela base que fica bem invisível na pele, sabe? Aquela base que a gente... Depende da quantidade também. Que a gente passa e ninguém percebe que a gente tá... Que a gente tá com maquiagem. O que eu amo. Eu amo base com esse efeito. E aí... Nossa, mas o Prime molhou o cabelo. Molhou tudo aqui também, viu? Vou te contar. Eu vou fazer uma cobertura um pouco mais... Mais translúcida. E em um primeiro momento pode parecer que ela vai ficar muito... Muito clara. Mas depois ela se adapta ao meu tom. Eu não sei se contigo tá se adaptando. Parece sim. Eu achei que já adaptou. Mostra aí pro povo. Menina! Gostei, viu? É a primeira vez que a gente tá testando essa base na pele de Joyce. Eu... Como eu falei pra vocês. Eu já vim testando essa base já tem alguns dias já. Mas na pele de Joyce é a primeira vez. Rapaz, gostei, viu? É. É uma base que... Ó... A gente pensa que vai ficar clara. A gente passa assim e pensa que vai ficar clara. Mas... Espalha aí, Joy. Depois que a gente espalha, ela se adapta ao tom de pele da gente e ela escurece. Tem um consciente... Isso pode ter certeza. Depois que ela seca, ela escurece. Ela dá uma oxidada e ela se adapta ao tom de pele também. Tá bom. Qual é a tua opinião sobre ela, assim? Não sei. Parecia que vai ficar clara. Depois sentou... Deu uma sentada, né? É. E a cobertura, o que foi que tu achou? Médio. Médio, né? Ela não cobre muita coisa, não, gente. É uma base muito fina, muito líquida. E ela não cobre muita coisa, não. Tu achou que tá faltando mais pigmento? Que tá faltando mais coisa, assim, emocionante? Como é que é? Não sei, acho que foi um pouco amarelado, branco. Tu achou que ficou? Um pouco branco. Eu acho que ela tá refletindo um pouquinho de luz aqui, mas é só no vídeo. Pessoalmente não tá assim, não, viu? Pessoalmente ela tá boa. Deixa eu ver aqui pra mim. Não, ela tá boa. É só aqui que ela tá refletindo um pouquinho de luz. Por quê? Eu fui dar uma checada e ela tem filtro solar. E base que tem filtro solar, fica assim, gente. Não tem jeito. É, dá uma refletida de luz. É isso que alguns filtros solares fazem. Então, isso que o Joyce falou aqui é uma coisa que eu tava até esquecendo de mencionar pra vocês. Só que ela tem a FPS 15. Eu não queria ter que assumir isso aqui, mas essa é uma base que vai pra mim a necessaire pessoal. Porque é o tipo de base que eu, Tássio, gosto de usar em mim. Uma base fina que não cubra tanto a minha pele. Se eu recomendaria pra uso profissional, aí já é outra conversa. Se for uma cliente, por exemplo. Eu tenho uma cliente que toda vez que chega aqui, fala bem assim, Tássio não faz nada. Não precisa... É, ela fala isso. Ela fala, Tássio não faz, não precisa fazer nada. E aí eu já entendo aquela mensagem e faço maquiagem mega natural. Inclusive, se tratando da cobertura da pele. Então, essa base aqui é uma base que eu recomendo pra você que vai fazer uma maquiagem na sua cliente aí, e o evento seja diurno, porque é uma base que fica muito bem pra ser usada de dia. E pra uma cliente que não gosta de tanta cobertura, ou não gosta de ver a pele muito maquiada. Entendeu? Então, eu recomendo pra esses tipos de situações. Sobre a duração. É uma duração bacana. Eu acho que eu vou pegar no pé de vocês. Se você não estiver cuidando de sua pele, gata, não vai ter maquiagem que segure muito tempo. Então, assim, se você não hidrata, se você não lava, se você não hidrata, se você não protege a sua pele direitinho, meu amor, eu acho que é exigir demais da maquiagem uma longa duração. Eu acho que, na minha pele, ela se comporta muito bem. Eu acho que, pelo fato de ser uma base muito fina, tudo que a gente coloca por baixo vai influenciar diretamente no acabamento da base. Então, como a gente preferiu aqui hidratar mais a pele e preparar com óleo, eu acho que ficou esse glow, assim, bonito. Ficou um glow... Tu gostou do acabamento, assim, do brilho da tua pele? Eu também gostei. Tem um pouco de luz sendo irradiada, entendeu? É assim que eu gosto de preparar a pele pra bases, assim, como essa. Mas se você tá procurando uma base mate, essa aqui vai ser uma base mate bonita. Uma base mate confortável. Diz que me ama quando... Tá, sim, é isso, é isso. Ah, essa é a música que não sai da minha cabeça. Mas, enfim, já voltamos. E aí, baby? Consideração e sinais dessa bonitona aqui agora. Gostei. Só achei um pouco... Claro, poderia ser um pouco mais ou menos melhor. Exatamente. Zero a dez, qual é a nota? Oito. Bafo. É uma boa nota. E também ia falar isso, que a número doze é uma boa cor, não tem nada de errado com o tom mais escuro dessa base. Mas, poderia ter a número treze. Pronto, poderia ter a número treze. Talvez a quatorze também, mas pelo menos a treze eu acho que poderia existir. Ela não é escura o suficiente pra Joyce, mas a gente conseguiu dar um jeito. Pera que eu já falo o que foi que eu fiz. E também eu queria ver com um subtom um pouco mais avermelhado. Só um tiquinho, tiquinho, tiquinho mais avermelhado, assim. É uma daquelas bases, assim, que eu consigo trabalhar com ela. E que vou sim recomendar pra vocês também. Mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho pra fazer ela funcionar. Por quê? Não vou mentir. Eu tive que fazer um pouquinho de contorno. Peguei uma base mais escura pra devolver um pouco da dimensão. Vocês sabem que em Joyce tem uma descoloração no centro do rosto. Então, pra criar um pouquinho... Pra criar não. Pra devolver um pouquinho dessa dimensão do rosto que Joyce naturalmente já tem. Eu peguei uma base mais escura. E fiz um pouquinho aqui na testa, na raiz do cabelo. E aqui também, abaixo da bochecha, sabe? E aqui também na linha da mandíbula. E um pouquinho no pescoço. E foi isso que eu fiz. E também fiz uma besteirinha, assim, nos olhos. Uma sombra um pouco mais alegre do que o convencional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado. Me digam qual das próximas bases vocês querem ver aqui na próxima semana. Porque tem semana que eu não tenho uma base pra testar. E agora eu tenho três aqui na minha frente. Me contem qual vocês querem ver primeiro, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Dê uma olhada também, gente, na playlist da série O Tom Mais Escuro. Porque vocês estão pedindo muita base que eu já experimentei aqui no canal. Então, assim, né? Bora fazer nossa parte. Procurar o que foi que já foi feito. É isso que eu tinha pra falar. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Agora eu tô indo. Tchau.